Sim, foi anunciado praticamente que o próximo personagem será a Sasha, será que ela vai ser uma S, uma X, uma SS? Então nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que eu acho que a Sasha pode oferecer aqui em Sangsei Awakening, avaliando um pouquinho dos feitos dela no mangá e também vamos falar do porquê que eu acho que ela deve ser uma SS também e não uma S igual a uma Saori. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal durante Sangsei Awakening, então bora lá. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar as imagens que saiu aí da Sasha pra vocês, ontem eu apresentei esse easter egg, né, que tinha um áudio e foi o parceiro aí do canal Jaime, ele mandou o áudio pra mim também e o que ela diz no áudio? Não existe uma pessoa com apenas luz e uma pessoa com apenas sombra, como um deus não terei escolha a não ser apagar o núcleo como pessoa. Então essa aí é a fala que Bilibili, o site Bilibili compartilhou também, beleza? E também saiu mais essas imagens. Saiu essa imagem aqui da imagem de conceito da Sasha e tal, ela sem armadura, como vocês podem ver. Bem o visual da Saori, mas muito mais esparafatosa, né, com muito mais vestido, dicas de passagem. E hoje também saiu um easter egg lá no servidor chinês, que é a pulseirinha, né, que na abertura do jogo, tá lá o trio Tema, Alone e Sasha, tem essa pulseirinha no braço pra quem reparou, né, pra quem já viu o mangá, o anime, o mangá já sabe dessa pulseirinha aqui, que é a pulseirinha que a Sasha cria, inclusive, né. Então isso é praticamente, Sasha vai sair a qualquer momento no servidor de teste. Eu acho que ela deve sair semana que vem, o easter egg entrou hoje, para sair o easter egg semana que vem, beleza? Talvez hoje, vamos ver se saiu o Ayakos, porque eu não sei o que aconteceu com o Ayakos. E o que isso pode, representa também aqui pra gente? E aquele vazamento pode não ser mais real, né? Tipo assim, eles acertaram o Ayakos e tal, ou então o cara descobriu que ia ser o Ayakos o próximo CR, e aí ele já fez aquela lista e compartilhou, né, porque saiu a lista no dia, no dia seguinte saiu o CR do Ayakos, né, talvez ele deve ter acesso aí, sei lá. Enfim, mas aí não veio a Calisto, pra falar a verdade, eu queria muito mais a Calisto, eu postei até ontem nas minhas 40 diárias, lá na conta de lives, que inclusive vai sair as 40 diárias todos os dias lá, já tá gravado, vai sair aí umas meio-dia, uma hora, as 40 diárias de hoje, cola lá no Nenavs, que inclusive devo fazer live hoje, entre 10h a meio-dia, live de The Wing, quem quiser ir lá bater papo comigo, fique à vontade, beleza? Mas continuando aqui, então o vazamento talvez ele pode ser errado, mas gostei da Calisto, gostei da paleta de cores dela, obviamente o design do mangá vai ser muito aprimorado no design do jogo, a paleta de cores da Calisto também gostei, predominante branca, com algumas partes pretas da armadura, eu queria a Calisto, né, por mim, mas a Sasha venceu aí, vai ser ela, e vamos agora especular como que seria aí a sua gameplay, o que ela poderia oferecer de habilidades, como eu fiz também no vídeo da Calisto, que pra quem não conhece a personagem Calisto, eu vou deixar nos cards também, que eu faço tudo que ela já apresentou, né, no mangá também do Next Dimension, inclusive, isso não descarta que ela possa ser uma EX aí, nesse ano, né, a Calisto é uma personagem de alta patente, eu acredito que ela esteja acima de nível ouro também, beleza? Por isso que ela deve ser uma EX, mas bora lá, no caso aqui, vamos falar da Sasha, eu separei aqui, um, dois, três, quatro, cinco peitos que ela teve no resumão, eu li o resumão da Sasha no Wiki, né, e eu só vi o mangá, pra falar a verdade, o anime, o anime não apresenta muita Sasha em combate, ela iria aparecer talvez na terceira e quarta temporada, que não existe, né, e aí ela vai pra luta, ela vai pra guerra, nas duas primeiras temporadas, que tem inclusive na Netflix no YouTube, tem aqui tudo no YouTube pra vocês verem, ela só fica no santuário, né, então vamos lá, não no finalzinho que ela sai do santuário, mas aí no finalzinho acaba também. Ó, a primeira coisa que eu posso falar pra vocês, ela tem a pulseira, essa pulseira, a gente não sei como que seria o efeito dessa pulseira, se ela vai selecionar alguém, por exemplo, você vai colocar essa pulseira passivamente, se essa pulseira vai ser uma aura que vai ficar embaixo do aliado, por exemplo, pra marcar, mas ela tem essa pulseira, essa pulseira, né, que é a do easter egg inclusive, pode ter três efeitos, o efeito de cura, vai curando aí o seu aliado, ou de shield, né, por exemplo, pode ter um efeito de purificar, então aí com esses métodos de sangramento e tal, de debuff, pode ser um cauta aí de métodos de purificar, ou então no final de cada rodada, ela lança essa pulseira em alguém, aplica essa pulseira em alguém, beleza, ou poderia dar imunidade a... como é que fala? Imunidade a debuff mesmo, tá? Então seria igual ao Mew, igual a Lone, igual a Saori, ela poderia... ou aleatório, ou selecionável, enfim. Então acho que ela vai ter talvez alguma habilidade com essa mecânica da pulseira dela, né? Obviamente não deve ficar a pulseira no braço, porque eu acho que ficaria, né, não visível, né, pra falar a verdade, ainda mais que não dá pra fazer zoom aqui no jogo, dá pra fazer no máximo rotação 360, então é isso. Outra skill que ela ativa, seria ativação de plano, igual o Athena já tem, Artemis tem, Hypnos tem, que seria aí aquela fase da proteção do santuário, isso ela até aplica aí no anime, né? A proteção do santuário não precisa ser um plano, pode ser um efeito passivo mesmo, que impede que os inimigos revivem. É que nem a Katia, mas já fica. Enquanto a Sasha estiver em campo, inimigos não podem reviver, né, que é o counter do Hags, vai ser um counter também de todos que revivem como... Quem que revive aqui, que eu nem lembro mais quem que revive? Cano de Gêmeos, que quase ninguém utiliza, mas tinha o Sapure, por exemplo, que muitos jogadores ainda utilizam, e por aí vai, talvez um Cardia, né, que o Cardia vai ter aquela mecânica, principalmente da build vermelha, de aplicar bastante seguramento, talvez esses ataques finais, ativação de Dente Dragão, ativação de Árvore, da Ressurreição, que é usada em Alone, então talvez ela poderá ter esse efeito aí, possivelmente impedir que os inimigos revivem, isso aí seria bem da hora, já que infelizmente a Katia flopou nessa estratégia única que ela tinha, né? E hoje também a Exclamação de Atena tem, né, de execução de inimigo também, né, a build de Escorpião. Outro detalhe que eu vi também dela é o Sangue de Atena, o Sangue de Atena, ela causa dano num determinado momento no Hax, ela que fere ela e o sangue dela escorre pelo Hax, e aí ele sofre dano, talvez poderia ter um efeito passivo no momento que o inimigo acerta a Sasha, tipo aqui o nosso amigo Albáfrica, nosso amigo Camus de Aquário normal, né, acertou eles, eles aplicam o efeito adicional, talvez ela poderia ter um efeito de reflexão, né, tipo da Manjuzaka, tipo do Misty de Lagarto com seu vento lá, ela devolve aí parte do dano que ela sofreu no inimigo, né, é só alguma coisa, não sei se isso vai ficar legal em gameplay, até mesmo porque reflexão de dano não vinga assim, aqui no Sangue de Atena, mas se for uma reflexão de dano alta, 50%, 100% de devolução, não 100%, acho que é muito roubado, com 50% de devolução de dano, pode ser até uma reflexão legal, mas se for uma reflexão miserável, igual a do Misty e do Cosmo Manjuzaka, eu acho que não vai valer a pena também, beleza? Mas isso aí é uma coisa que ela faz. Outra coisa que ela faz também é selar a alma, né, então se ela tenta tirar a alma, eu não me recordo agora, mas eu acho que ela tenta selar a alma do Hags, alguma coisa assim, e no caso seria um efeito de controle, né, tipo do Aldebo Divino, por exemplo, para facilitar que você elimine o inimigo, então eu não imagino como poderia ser esse selamento de alma sem ser como controle de uma paralisia no inimigo, mas é uma coisa que ela também é um feito que ela faz na sua trajetória, beleza? E por fim, vamos falar aqui da Forma da Deusa. Eu já pedi o like nesse vídeo? Se eu não pedi, cara, ó, não esqueça de deixar aquele like, hein, galera? Então, a Forma da Deusa seria, tipo, o revive dela também. Ela pode ter uma mecânica de revive, ou ela pode ter uma mecânica de transformação, igual é o Borboletão e o Lune, mas eu acho que pode ter uma mecânica de revive, e seria mais a vibe do Odisseus, né? Não é aquela vibe da imortalidade, da Atena e fica temporariamente, o Shion Sapure que também revive e fica temporariamente, acho que pode ser a vibe do Odisseus, recupera uma nova vida, beleza? E no caso, o que representa isso no anime? É, no mangá, no caso, que no mangá que aparece. Tem um determinado momento que, eu acho que o Akeronte pega lá o cabelo dela, e o Hagrid tira o poder de deusa dela, e ela fica humana. E aí, ela fica lá, depois desse momento, né, que ela fica humana e perde o poder de deusa, ela ganha a sua armadura, né, porque ela não tem armadura, né, como vocês viram na imagem lá, ela não tem armadura. Talvez, se eles quiserem fazer essa mecânica de revive e tal, ela vai tomar o dano dela e tal, quando ela falecer, ela tem aí a sua forma humana e tem aço, porém, ela vai ativar a sua armadura, e vai ganhar um novo set skill. Ela, pra falar a verdade, ela não tem feitos grandiosos como armadura, já que, de acordo com o que eu li, ela mal consegue se movimentar por causa do peso da armadura, já que ela tá como humana e tal, mas ela poderia se tornar, talvez, uma suporte, ou poderia ficar que nem o Aldeba Divino também, né, ela falece e fica lá em campo no Aldeba Divino, talvez não infinitamente e roubadamente, igual é o Aldeba Divino, mas temporariamente, como uma aura lá, e sei lá, vai curando os aliados, vai gerando shield, vai enfraquecendo os inimigos, não sei. Então, isso foi o que eu vi, no resumão que eu li sobre a Sasha, o que ela poderia fazer, do que eu especulo que ela poderá fazer, vamos ver se dessas 1, 2, 3, 4, 5 habilidades, eu poderia acertar 1 ou 2, talvez possa ser nenhuma, talvez possa ser nenhuma, porque nem ataque básico aqui, eu falei o que poderia ser, mas seria mais pra efeitos aí, aqui de passivo, ou de skill de custo de energia, beleza? Então, essa é a minha expectativa pra Sasha, do que talvez ela pode oferecer aqui, para o Sanxia Awakening, e lamento pela cara isso não aparecer aqui, a gente vai ficar indignado, porque a Sasha vai ficar mais estilosa que a Saori, a Sasha vai ficar mais estilosa que a Saori, obviamente, né? Mas vai ficar parecido com a Saori, então, é isso que eu não vi, muito na graça da Sasha, mas enfim, ela vai ser uma personagem bonita, de qualquer forma, né? Mas então, galera, e é isso aí, então, a Sasha, aparentemente, vai estar confirmada, a qualquer momento, poderá sair alguma gameplay dela, e vocês estão ligados? Saiu o gameplay, vou trazer aqui vídeo, pra vocês também. E comenta aí suas teorias sobre a Sasha, você já conhecia a história dela? O que que eu não citei aqui, que poderia virar uma skill? Comenta aí, e comenta se você gostou dela, ou não, e se você é Team Calisto, ou Team a Sasha, beleza? Eu sei que a Sasha vai ganhar, mas queria saber, quantos jogadores gostariam aí, da Calisto aqui no game também. Então, provavelmente, ela deve ser uma SS, já que ela vai ser a deusa, também, Athena, só que com o nome Sasha, não vai ter dois personagens, chamado Athena aqui, igual Saori e Athena, é a mesma personagem, mas eles mudaram os nomes, pra nós diferenciarmos. Então, a Sasha vai ser Athena também, mas vai estar escrito Sasha, pra diferenciar, beleza? Então, é isso, espero aí que vocês tenham curtido, esse anúncio de hoje, e até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho